Olá, hoje a igreja celebra com amor e gratidão a Deus a memória de um grande santo que eu, você e muitos e muitos outros tiveram a graça de conhecer e escutar, ainda que seja pela TV ou pelo rádio. Trata-se do grande profeta das últimas décadas da igreja, o Papa São João Paulo II. São João Paulo II liderou a igreja por 26 anos e foi o terceiro maior pontificado da história da igreja. Serviu a Deus na condução do seu rebanho por duas décadas e meia, numa era marcada por imensas revoluções, seja no campo político, social e humanitário. Sua atuação no combate ao comunismo, na defesa da família, do estímulo ao diálogo interreligioso e na promoção da paz, o levou a ser conhecido carinhosamente como o peregrino do amor. Em alusão às suas constantes visitas, papais viajou para 129 países, repetindo os gestos que depois se tornou um símbolo de sua presença, beijar o chão de cada lugar que visitava logo depois de descer do avião. Olha só, no seu funeral, ocorrido em abril do ano 2005, a multidão dos fiéis gritava nas ruas, Santo já, Santo já. Seu nome de batismo era Karol Wojtyla, ele nasceu numa vila simples da Polônia no dia 18 de maio do ano 1920. Era o mais novo de três irmãos. Seu pai era um oficial do exército polonês e sua mãe, dona de casa, muito dedicada ao esposo, muito dedicada ao filho. A sua mãe chamava-se dona Emília, enfrentou uma gestação de risco. Os médicos até chegaram a aconselhá-la a interromper a gravidez, tamanho risco que corria. Porém, ela faz uma opção profética. Opção essa de dar seguimento à gestação, naquele que anos mais tarde seria o grande defensor da família e da vida, Papa São João Paulo II. Devido à saúde, então, sua mãe, dona Emília, faleceu nove anos após o nascimento do seu pequeno Eloleque, apelido carinhoso que o grande Karol Wojtyla recebeu de sua mãe. Depois, aos 21 anos, Karol viveu outra grande dor. Perdeu o último membro da família, seu pai. Foi com ele que o futuro Papa da Igreja aprendeu a amar a Virgem Maria. Aprendeu ainda valores tais como honestidade, coragem e fortaleza. A dor do Santo Padre virava oração, e ele aprendeu isso com seu pai. Mesmo com tantas perdas, o amor recebido na família movia o coração do jovem Karol Wojtyla a Deus, treinando-o para tudo aquilo que a providência estaria reservando para ele no futuro. assistiu de perto os horrores da guerra, as profundas marcas deixadas em sua amada Polônia, e conheceu várias histórias de sofrimento, como por exemplo a de uma jovem de 13 anos, que ele salvou da fome após sair de um campo de concentração. A dor da nação o ensinou a amar o seu país, amar o seu povo, e a enxergar que o caminho da paz sempre será o mais acertado a ser seguido. Karol, após entrar de modo clandestino no seminário no ano 1942, teve aulas secretas na residência do arcebispo de Cracóvia. Foi ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1946, e por 12 anos conciliou a vida de padre com os estudos de teologia, ética e moral social. Depois de 12 anos como padre, foi sagrado bispo auxiliar, depois arcebispo de Cracóvia, e depois cardeal no ano 1967, por indicação do Papa Paulo VI. Ele teve como lema, olha só, Todo Teu Maria, declarando assim seu amor total à Virgem Maria, Mãe de Jesus. Tanto que atribuiu a ela depois sua sobrevivência, naquele conhecido atentado que sofreu no dia 13 de maio do ano 1981. Esse pastor incansável criou Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias sinodais, nomeou 231 cardeais e betificou 1.338 fiéis, e depois canonizou 482 santos. Seu apelo à santidade foi além das palavras, mas demonstrou com a própria vida. Em seus últimos anos de vida, lutou bravamente contra o mal de Parkinson, enfermidade que tanto o fez sofrer e ao mesmo tempo pregar com sua vida para os fiéis. Consumou sua entrega a Deus no dia 2 de abril do ano 2005. Seu funeral marcou a história da igreja. Visto e explicado à luz do amor e da fé, seu legado deixa um convite muito atual. Não tenhais medo. Abri, ou melhor, escancarai as portas a Cristo. Se você foi edificado por esse grande pastor da igreja, diga então com fé, Papa São João Paulo II, rogai por nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto